Bem-vindos ao Sarau Virtual do Cordel Mulheres da Rima, iniciativa e parceria do Mulherio das Letras Portugal, em mais um encontro anual deste coletivo de Mulheres Amigas Irmãs Portugal-Brasil. Eu sou Edilene da Silva Andrade, o Chique dos Cordéis, sou estudante de Pedagogia pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, faço parte da Cordel Associação pelo Cordel de Pernambuco, sou nascida em Recife e atualmente resido na cidade de Valença, Bahia. Recitarei alguns Cordéis de minha autoria. No momento eu vou recitar Tributo ao meu Nordeste. Para explicar meu Nordeste, venho assim fazendo rima. Quero falar com orgulho do pai, da mãe e da prima. Esses são meus conterrâneos, amorosos, espontâneos, nossa gente nordestina. Lembro assim do candeeiro, no tempo da minha avó, contava-nos as histórias que ela sabia de cor, de cordelistas importantes, do vaqueiro e seu berrante e até do forró-bodó. Tem gente que dá risada, do meu singelo falar, se disser vício ou chente, querem sempre debochar. Mas me expresso coza-dia, falo assim noite e dia, por mim podem debochar. Rindo-se do meu sotaque, pra mim é irrelevante. Sou nordestina arretada, tua inveja é inoperante. Esse é meu linguajar, alguns tentam me imitar. Sou nordestina, alma e sangue. O Nordeste é liberdade, com crenças e tradições. Batuques do Holodun, tendo atribuições. O frevo, samba e axé, dançando como quiser, com suas aptidões. O meu Nordeste é bonito, do litoral ao sertão. Tem música pra todo gosto. Funk, samba e baião. Alegria que nos traz, canta e encanta demais. Elba Ramalho Gonzagão O nordestino é elite, nossa gente é varonil. Somos muito especiais, orgulho do meu Brasil. Digo que nesse repente, somos um povo contente. Tenho classe, sou gentil. Ser nordestina é ter peito, coragem e animação pra superar preconceitos com alegria e perdão. E na hora da tristeza, lembro que tenho grandeza e amigos como irmãos. Agora eu vou ler um pouco sobre feminicídio em prol das mulheres que sofrem injustiça. Vim aqui por um momento pra falar como eu quiser. O termo feminicídio é o martírio da mulher. Ela fica à mercê, sem poder se defender. E o homem faz o que quer. Quero então representar a mulher com seu sofrer. Espero que se comovam. Há quem possa ouvir ou ver. O homem que eu convivia, me esmorrava noite e dia. Não pude me defender. Muitas vezes me batia, também me ameaçava. Se eu contasse alguém, nas esquinas me pegava. Eu tola, não acreditei. Vejam o que ele me fez. Jurou que me matava. Deixou-me com o olho roxo e ainda debochou Na frente do delegado, quando ele indagou O senhor não se ressente, dessa maldade indecente? Ele disse, não senhor. Então vou lhe deixar preso aqui pra refletir Até que te arrependas, porque fostes agredir Pela tua covardia, fique preso noite e dia Pra repensar teu agir. Esse assunto é bem sério, a mídia está divulgando É triste a realidade, cada vez mais aumentando E quem comete esse crime, saibam que não se resume Mais cruéis vão se tornando Feminicídio é o ódio, poder de dominação Se a gente argumentar ou tiver opinião Logo então somos pondadas, mortas, presas, torturadas Por homens sem coração Agora vou ler um pouco outro cordel de minha autoria Também se chama A Voz do Cordel Vim pra falar de um tema que sou amante fiel Tenho nele sua essência, é mais doce que o mel O assunto que apresento é sobre o nobre cordel Você conhece o cordel? Se souber, fale pra mim É alegria que espanta, pra bem longe o que é ruim Comparando é a flor mais bela que brotou em um jardim O cordel é importante, é a cultura popular Traz riquezas e encantos sempre de algum lugar Nele brota a liberdade que agora vou relatar Infelizmente o cordel está muito esquecido Sendo pouco divulgado, ficando adormecido Cabe a nós e propagá-lo Para ficar conhecido Esse é mais um cordel Da minha autoria E agora para finalizar Eu vou ler também Tributo a Carolina Maria de Jesus Mais um cordel de minha autoria Embarquem nessa leitura Prestem muita atenção Falarei de uma escritora De sua vida e transição Mulher negra e altaneira Realista e verdadeira Falo dela com emoção Dia 14 de março Nascia a nossa escritora 914 Veio ao mundo a mentora Representando a mulher Com disposição e fé Da vida mediadora E Carolina Maria A mulher famosa sim de Jesus Era pobre de marré Comia pão ou cuscuz Esta sofreu de verdade Foi dura a realidade A sua essência fez luz Nasceu em Belo Horizonte Cidade de Sacramento Passou miséria e fome Dormiu até no relento O sistema ignorou Toda vez que ela gritou Reclamando seu tormento Sendo neta de escravos Sua grande realidade Ela então com sete anos Sonhava com liberdade Digo-te e papo reto Teve primário incompleto Faltou-lhe oportunidade Reflexiva e guerreira Cresceu forte e arretada Ainda quando menina Também foi ignorada Deixando-lhe arredia Encheu-se de rebeldia Porque era injustiçada Foi embora pra São Paulo Lá a sorte não sorriu Sofreu muito Passou fome Foi assim que ela se viu Bem jovem se entregou A um português seu amor Que engravidou e partiu Mulher guerreira e valente Tendo a vida desprovida Mas nunca baixou a guarda Mesmo com a vida sofrida Às vezes dizia alguém Tu não vales um vintém E revidava a atrevida Primeiro morou nas ruas Sofreu muito em sua lida Não conseguia emprego Mas teve cabeça erguida Sua história não deu pé Na favela Canidé Foi novo ciclo de vida Sendo nossa Carolina Doravante Varonil Como uma das primeiras Escritoras do Brasil Escreveu com muita garra Só não escreveu fofarra Foi realista e gentil Livro quarto de despejo Serviu para anunciar A miséria que vivia Naquele triste lugar Denúncias transcediam Problemas transpareciam Para o governo alertar E agora para finalizar Eu quero agradecer Por essa oportunidade O meu agradecimento Vem para a cordelista Que me convidou Minha querida amiga Sueli Valeriano Um beijo a todos E muito obrigada Minha querida 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 Amém. Amém. Olá, em nome de todas as Marias, todas as Marias daqui, todas as Marias de lá, eu saúdo o segundo encontro virtual Mulherio das Letras. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao nosso sarau. É o nosso sarau Mulheres na Rima, cordelista, com a participação de Sueli Valeriano e em seguida da Edilene Schick, que vai também fazer sua apresentação. Muito obrigada pela participação de vocês desde já, por estarem assistindo e é um prazer imenso participar desse sarau. Obrigada pelo convite e nós vamos aqui apresentar de forma virtual, porque devido à pandemia, o sarau que acontecia presencialmente foi adaptado para o mundo virtual, mas não deixa de acontecer com toda graça, com toda elegância, com toda criatividade da mulher brasileira, da mulher portuguesa, da mulher de todo mundo, né? Porque mulher é um ser muito criativo. Eu sou Sueli Valeriano, sou da arte do cordel, faço rima e faço versos com jeito de menestrel e com a literatura, incentivando a leitura, vou cumprindo o meu papel. E assim eu vou cumprindo o meu papel de levar leitura, literatura, de incentivar a cultura nas escolas com o projeto Cordel na Escola, que eu tenho. E eu realizo esse projeto aqui na minha cidade, eu sou daqui da cidade de Itubaiá, na Bahia, no Baixo Sul da Bahia. Moro aqui desde criança, aqui me criei. E aqui eu desenvolvo arte também. E onde quer que eu vá, levando a literatura de cordel, como eu viajo por vários lugares, da Bahia, do Brasil, muitas vezes eu vou levando a minha cidade, representando a minha cidade. Estou muito feliz por estar representando a minha cidade aí também em Portugal e aqui no Brasil. Muito obrigada pelo convite mesmo. Então, eu quero falar um pouco também do meu trabalho. Eu sou autora de 35 títulos em literatura de cordel. A minha linha de trabalho é mais tendenciosa para a arte e a educação, né? Então, eu escrevo cordéis sobre saúde, cordéis sobre meio ambiente, biografia. Um exemplo é esse cordel aqui, o Zika vírus, o Egipte no poder. Um cordel que eu trabalhei bastante nas escolas no combate ao Aedes aegypti. E Tuberá, filha do sol, filha da lua. Um cordel em homenagem à minha cidade. Natureza protegida, saúde garantida. Um ladrão atrapalhado. História de esquecimento, vexame de dona Bela. Festa na escola, uma história cantada e contada. Muito linda, eu amo essa história. Muito divertida. E eu acho que, não sei se eu já falei, mas eu tenho aqui, A Liberdade da Feira Livre, homenagem a todos os feirantes do Brasil e do mundo também, né? Então, vamos de poesia, porque a gente está aqui para isso. Eu vou declamar o meu primeiro cordel nesse sarau. O cordel que eu vou escrever, ele não está... O cordel que eu vou declamar, ele está... Vem aqui diante de mim e tem por título. Literatura de Cordel. Poesia que abençoa. O cordel é poesia divinamente inspirada, reflexo de uma gente vivida e experimentada que, apesar de seus temores, não se entrega por nada. E se alguém se entrega por um dilema qualquer, um poema de cordel falando de força e fé é capaz de levantá-lo para lutar pelo que quer. E se alguém quer mudar, mas lhe falta confiança, um poema de cordel falando sobre esperança faz este alguém animar-se e começar a mudança. Quando pensamos em alguém que está em outra cidade, um poema de cordel falando sobre saudade vai trazer boas lembranças de um amor, de uma amizade. É completa e abrangente essa rica poesia. Pode ter longa-metragem ou curta dramaturgia. É riqueza literária cheia de democracia. Tem cordel para elogios, também para criticar. Cordel para fazer rir, cordel para fazer chorar. Tem cordel para refletir e versos para emocionar. Tem cordel para o valente, também para o medroso, para quem é trabalhador e para quem é preguiçoso. Cordel que fala de dor, cordel que fala de gozo. O cordel atualizado com o assunto do momento. Cordel para a mulher de luta e empoderamento. Tem cordel para todo gosto e para qualquer argumento. De saúde, educação, lugares, meio ambiente, autoestima, profissão, biografia de gente. No cordel, cabe o que vê, o que pensa e o que sente. Em mim, o nome cordel, como melodia soa. Uma nobre sinfonia que na minha alma ecoa. Pois cordel, literatura, é poesia que abençoa. E se a literatura de cordel é riqueza popular, é cultura popular, é crescimento intelectual. Cordel é música, cordel é teatro, cordel é cantoria, cordel é capoeira. Cordel é tudo que expressa a cultura de um povo, cabe dentro dessa poesia que abençoa. E só para lembrar de novo, este é o sarau Mulheres da Rima Cordelista. Com a participação minha, Suelinho Valeriano, da minha amiga Edilinha Andrade, que vai entrar daqui a pouco no próximo vídeo. E eu, de novo, quero agradecer as pessoas que me convidaram, a Celina e a minha amiga Zezé. Hoje, eu faço parte do coletivo Mulheres Cordelistas e também faço parte do coletivo Mulherinho das Letras da Bahia. Por conta da pandemia, a gente acabou se encontrando, né? Muitas mulheres se encontraram formando grupos de WhatsApp. E assim, eu não tinha noção de que as mulheres eram tantas, as mulheres cordelistas eram tantas no Brasil. E somos muitas de verdade. Então, é isso aí. Seguindo com o nosso sarau, vamos para o próximo texto, que é esse aqui, ó. Sou Mulher. Esse texto, eu já escrevi e já fiz a abertura de vários eventos de mulheres com ele. E começa assim. Sou eu, a mulher brasileira. Sou de primeira na firme ação de construir um mundo bacana. É minha a gana nessa construção. Sou a vaidosa de cara limpa. Encaro o mundo com dignidade. Não sou de ferro, nem sou de cobre. Tenho alma nobre na realidade. Assim sou par, assim sou ímpar. Sou supimpa no meu bem fazer. E enquanto a vida me der guarida, eu dou a vida o merecer. Sou mulher negra, sou preta, sou índia. Sou branca, de pele sensível ao sol. Sou magra, fofinha. Esse é o meu jeito. E fazemos parte do mesmo arrebol. Que lava, que passa, dirige, governa. Mulher ganhou pernas para caminhar. Sem ter que pedir, nem dar explicação. Mulher no fogão? Pode ser. Será? Sou a inspiração para as notas perfumadas da tua poesia. Sou a melodia que enfeita a tua canção. Sou Ana, cigana, Tereza. Certeza. Eu viro a mesa nessa construção. Batuco na lata no meio da praça. Tampa de panela tilinta por mim. E assim, feminista, estou eu na pista. Meu curso, percurso de luta sem fim. Todo dia é novo dia de sonhar e ser feliz. Realizar ideais com pulso forte. Seguiria o meu norte com a história que eu fiz. Sou peito, sou leito, sou leite materno. Sou ventre fecundo de puro amor. Sou joia rara, gerando outra joia. Sou da natureza, perfume de flor. Mulheres do mundo, eu sou você. No chão de Angola, nas luzes de Paris, no samba, no reinado, em Portugal. No lugar que eu quis. Sou apenas mulher na gana de ser feliz. Cordel de Sueli Valeriana. E então, gente, muito, muito maravilhoso participar desse cordel. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Vocês que estão nos dando audiência aqui pelo YouTube, no Instagram. Muito obrigada mesmo. Sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade. Depois do meu vídeo vai ter outros vídeos também, com outras escritoras maravilhosas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E para finalizar a minha participação com mais um cordel, eu vou declamar o cordel de uma mulher que, onde quer que eu vá, eu levo essa mulher comigo. O nome dela é Joseny Lacerda. Eu sou apaixonada e, para mim, é um ritualístico. Onde quer que eu vá, eu levo comigo Joseny Lacerda. É uma poeta, uma poetisa de lá do Crato, do Ceará. E eu vou declamar o cordel dela, que se chama Dona Chica. Porque o cordel tem que ter gracejo. Precisa ter gracejo no cordel. No cordel, a gente fala sério, mas a gente também precisa rir. E isso é característico dessa rica poesia, não é isso? Então, vamos lá. Cordel, Dona Chica, de Joseny Lacerda. Esse fato se passou com Dona Chica Ferreira, que mora no pé da serra do sítio Tamarineira, que nunca vem à cidade, pois sua grande vaidade é gostar de ser roceira. Mas, estando aduentada, resolveu se receitar. Estava mesmo enfadada, já gemia sem parar. Pegou o misto da feira nele, seguiu bem ligeira, e o doutor foi procurar. Me conte, disse o doutor, qual é a sua mazela? Dona Chica assim falou. É um ardor na goela, uma embruição no bucho, um estampo dando repuxo e um bolo nas costelas. Oi, seu doutor, ainda um tonte eu comi, um pirãozinho com estela, vai a um de dois com piqui, uma farofa amarela, um taquinho de rapadura. Só se foi essa mistura que causou essa mazela. Já descobri seu dilema, não precisa assombração. Tá resolvido o problema, é uma forte indigestão. Entenda por caridade, você não tem mais idade pra comer osso e pirão. Os remédios escolhidos, receitou com precisão. Tome esses comprimidos, logo após a refeição. Você vai ficar curada, se não fizer presepada e seguir com atenção. Enfadada, mas sem tédio, chegou em casa, almoçou, e pegando tal remédio, dois comprimidos tomou. Mas o bicho, sendo enorme, de tamanho desconforme, e na água ela não passou. Danou-se a ferver na boca, dona Chica a sufocar. Esperneava feito louca, não podia nem falar. Pelo nariz espumava, a garganta se fechava, só faltava desmaiar. Então logo recuperou-se do triste acontecimento? Dona Chica levantou-se. Ali naquele momento, sua raiva demonstrou. Gritou alto, esbravejou, e até fez o juramento. E jurou, bem na verdade, depois que passou mal. Nunca mais vou na cidade. Te diz com juro, animal. Com seu remédio moderno, vá, seu doutor, para os infernos com este tal de somrizal. Viva Jorzeny Lacerda, viva o Cordel, viva o segundo encontro virtual, Mulherinho das Letras Portugal, viva o Sarau, Mulheres da Rima, Cordelista. Muito obrigada a vocês pela audiência, pela participação. Obrigada às minhas amigas, Maria José, Zezé, Celina, pelo convite, por estar aqui. Muito obrigada a todas e até o próximo sarau. Beijo no coração de vocês.